As criaturas a matéria escura atacam o mundo! Vamos lutar com os inimigos bravamente e ferozmente! Este é um diário de patrulha. Aqui você pode encontrar o histórico de nossas vitórias. Escolha uma batalha que você gostaria de descobrir. Para mudar a página, deslize com um dedo. Toque na tela para pular. Toque na tela duas vezes para pular mais alto. Toque nesse botão para atirar. Destrui inimigos e obstáculos perigosos. Colecione moedas e bônus. Colecione a equipe de patrulha completa para ter uma batalha com o chefe. Colecione a equipe de patrulha completa para ter uma batalha com o chefe. Colecione o equipamento para ter uma batalha com o chefe. Sei chato! Proteja o equipamento enquanto ele recolhe o neutralizador Atire nos inimigos fora do portal Toque naqueles que devem atirar Não atire em um portal vazio Você abrirá o caminho para novos inimigos surgirem Proteja o equipamento enquanto ele recolhe o neutralizador Atire nos inimigos Atire nos inimigos O tanque de neutralização está pronto Comece a disparar Nossa equipe derrotou as forças do mal Mais uma batalha está disponível Colecione a equipe de patrulha completa para ter uma batalha com o chefe 1 2 3 2 3 Proteja o equipamento enquanto ele recolhe o neutralizador Tchau, tchau, tchau O tanque de neutralização está pronto. Comece a disparar. Foi uma ótima batalha. Mais uma batalha está disponível. Colecione a equipe de patrulha completa para ter uma batalha com o chefe. Colecione a equipe de patrulha completa para ter uma batalha com o chefe. Neutralizador. O tanque de neutralização está pronto. Comece a disparar. Que grande façanha! Uma nova história está aberta agora. Colecione a equipe de patrulha completa para ter uma batalha com o chefe. Que grande façanha é procurar. Que grande façanha. l Proteja o equipamento enquanto ele recolhe o neutralizador. O tanque de neutralização está pronto! Comece a disparar! Que vitória vigorosa! Uma nova façanha aguarda seus heróis! Comecione a equipe de patrulha completa para ter uma batalha com o chefe! Proteja o equipamento enquanto ele recolhe o neutralizador. O tanque de neutralização está pronto! Comece a disparar! Que vitória vigorosa! Mais uma batalha está disponível! Colecione a equipe de patrulha completa para ter uma batalha com o chefe! Que vitória! Se tornen! Cante a equipe de patrulha completa para ter uma batalha com o que é mal do meu! Proteja o equipamento enquanto ele recolhe o neutralizador. O tanque de neutralização está pronto. Comece a disparar. O inimigo furioso foi derrotado. Uma nova história está aberta. As criaturas da matéria escura atacam o mundo. Amém. Amém.